Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e meus queridos, vamos PVPzinho. Vocês acharam que não ia ter vídeo hoje, né? Hoje teve. Na verdade não tinha, decidi dar uma gravada aqui pra vocês, eu já tava decidindo que eu ia gravar alguma coisa. Foi assim, eu vou esperar até a hora da liga, até pra mostrar pra galera, né? Aí dá pra gente dar uma olhadinha de como tá o PVP agora. Acabou de abrir o PVP, ó. Tamo aqui, cincão. Vamos ver de qual que é. Aí, aí deu ruim, né galera? Aí, aí deu ruim muito. 28k. Não tô nesse nível ainda, infelizmente. Bora pro próximo. Ainda não dá pra gente enfrentar um Arceus naquele porte. Se eu focasse tudo no meu Arceus, talvez desse. Mas aí não compensa pra mim, porque eu ia ficar com um Deft muito grande no meu time, ó. Ainda mais agora que a gente tá tentando focar o Charizard. Ó, aqui às vezes dá pra dar uma brincada. Dá um terremoto. Nossa, eu não requei nada dele, mano. Meu Deus. E aí? Ó, eu vou pôr o Forens. Pac-Souros. Hum. Posso... Eu vou perder o HP, mas eu consigo arrancar um pouquinho da... É que aí eu finalizo com Arceus, né? Vou fazer isso. Vou dar a barriga. Não, eu não imaginei que ele faria isso, né? Tá, a nossa estratégia que é o seguinte. Causar um daninho. Bem daninho mesmo, né? Aí aqui eu vou só de... Soixequis mesmo. Ah, vá. Não, mano. Meu Deus, cara. Pelo amor de Deus. Como que pode? Ah, não acredito não, velho. Meu Deus, mano. Por que eu erro aqui do bagulho? Não, velho. Ficou contrariado, hein? Hum. Será que ele tem Endeavor? Vamos descobrir agora. Pô, mas... Então o GX ali quebrou nossas pernas, mano. Vou dar semente. Acho que tem Red, tem tudo. Sei lá. Com a minha Bennets. Dá um desmantelar aqui. Jogo sujo. É, não vai dar, né? Porque, tipo assim... Eu errar aquele ataque da... Eu errar aquele ataque da Togekiz ali foi o que quebrou, né? Porque, tipo, eu mataria fácil aquela... Aquela Kartana. Mas aí é coisa que a gente já não controla, né, mano? Pior que o trem é 95%, velho. Isso é que eu fico bolado. 95% você erra do bagulho, velho. Dá uma descrença. Olha lá. Aí, ó. Toda vez que eu erro esse ataque, velho, dá uma tristeza que eu falo assim... Mano, como é que pode, né? Só desespero e choro. Não tem jeito. E, ó. Isso aqui é boot. Aí já não rola. Hum, calma aí. Acho bom que essa Giratina, ela vem de Pressure, né, mano? Ela não vem de... Ela não vem de Levitate. Se eu fosse usar uma Giratina, eu queria Levitate. Copo pesado. Copo pesado. Engraçado. Engraçado. Os Lorde da máquina sempre joga pra caramba, né? Vixi. E esses Giratina aqui? Como é que não dá... Ih, deu. Não, ia demorar um ano pra matar. Andei. Eu tenho defesa muito alta. Nossa, eu arranquei nada. Vazar. Isso aqui não vai dar nada, não. Vazar. Ah, se usar no... Aí vai, ó. Aí vai, ó. Vai todos os efeitos. Cura tudo. E aí ele, no final, fica poisonado. Assim, no meu entender, não deveria. Mas é assim que o game tá funcionando. De vez em quando eu perco umas Rumbly desse jeito, eu fico bolado. Mas, enfim, né? Não vou reclamar, eu ganhei. Não vou reclamar, eu ganhei. E de novo, contra boot. Ó, o tanto que eu sou bonzinho com vocês. Poupei. Vou procurar outra luta aqui pra ver se a gente acha algum player. Ó. Isso aqui é player. Com certeza. Leet Seed, talvez? Vamos descobrir. Ah, um desmantelar. Achei que era um Leet Seed. Da semente. Ué! Eita. Tem esse aqui, viu, galera? Eu podia ter só colocado o Cebly, né? Facilei. Errei, errei, errei. Ah, ainda dá. Ainda deu, galera. Ainda deu, galera. Safadinho. Safadinho. Poderia ir de Togekiz ou eu posso simplesmente pôr o Dupan. Eu acho que pode ir de Togekiz. Pra ela... Ó, sua chance faz seu nome, Togekiz. Ah, achei que ela ia errada de novo. Aí, ó. Ela fez nessa partida o que ela não fez na outra. Pra gente ter uma... Terminar bem, né? Vamos dizer assim. Vixe, ó. Vem um Greninja ali. Ok. Achei primeiro, normal. 17 horas. Tentou me dar um gelo ali, hein? O cara tentou me dar um gelo. Zero horas. Não tá upado. 9000 de HP. Deve estar farmando ainda. Hum... Me lembro desse cara. E por fim... Hum... Suelo. Tá. Vamos mais um pra ser açaí dele. Uai, quem que era o mais forte do time dele? Era o Greninja e o... Pois é, né? Não me lembro. Tá. Vamos mais um aqui pra ser açaí dele. Não vai ficar de boa. Aquele cara que a gente perdeu, que eu errei o Arliss Lash mesmo, não volta mais, né? Aí é tenso, mano. A gente... Eu... Eu não sei, mano. Talvez eu ganhasse, saca? Mas pelo menos a gente ia matar a... Kartana. Eu não sei se ele tinha outro bicho forte. Às vezes não. Porque eu tô achando que a Kartana era o mais forte do time dele. Aí eu saquei dois bichos pra gente poder abaixar a HP dele. Aí, ó. É boot. Pera aí. Galera, seguinte. Esse aqui, ó. Esse aqui é aquele time boot lá. É... Esse aqui vai ser o último, tá? Depois desse. Porque senão não dá tempo de eu gravar e editar hoje ainda. O vídeo tá aí com 12 minutos. Até eu gravar e editar pra esse aqui sair pelo menos às 18. Aí já vai um tempinho. Então, assim. Quis mostrar aí pra você as partidas. Infelizmente a gente não deu tanta sorte assim. Todas, mas algumas... Algumas... Ó, pra fechar temos mais o Maril. Tá igual o meu, ó. O da semente. Tirou. Safadinho. Ué. É o Red? Não, não é o Red, não. É o Red. Cara, eu vou com a minha. Tô nem aí. Fazer igual ele. Hum... Não entendi não, galera. Eita! Como assim? Do nada o cara tem uma Zacian? Epa! Eu já ia falar que o cara tava igual eu. Não tá não, mano. O cara não tá puro mesmo. Eita, pô! Shadow Rider? Desmantelar? Não, se me matar no Giga Dreno eu paro com esse jogo. É, Shadow. Eu sei quem que é esse maluco. Eu enfrentei ele outra vez. Ah, safado. Hum... É, mas o Endeavor é inevitável. Ele usa desejo de cura nessa bichinha nele. Sabia. É, mas o Blase que não perdeu nada? Ah, ele vai dar Double Kick. Faz sentido. Cara, eu vou de Tojiquiz. Falei. Vou deixar aqui, mano. Sou um cara desse temido. Eita, o cara me lascou um chute de salto no Tojiquiz, mano. Nossa, então ficou legal, viu? Eu vou mudar. Se for chute de salto ele se mata agora. Olha, que safado, mano. E eu achando que o cara era bobo, hein? Bobo é eu. Hum... Ok. Vou de Tojiquiz mesmo. Porque a gente ainda tem aquele Endeavor, né? Acho que vai dar o... Ixi, agora já deu ruim pra ele. Porque ele... Ih, ele tá até agora tentando usar... Por que ele não usou o ataque rápido, né, mano? Aí, ó. Levou 4 hits seguidos, não usou nem uma vez o ataque rápido e morreu. Se tivesse usado o ataque rápido, talvez teria causado um dano maior e teria ficado de boa, né? Mas é isso aí, galera. Então, esse aí é o meu time atualmente. Charizard farmando hard. Tá pra vocês verem aqui, ó. Quando ele estiver mais forte um pouco eu coloco no time. Mas, por enquanto, tá assim, galera, ó. Vermelhão. Pá. Vai pegar mais um em breve. Estrela a gente tá assim. Mas também não aos poucos. Mas é isso. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Não se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se você deixa eu ver. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.